Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Porque eu sou lindo de bonito Dentro, dentro, dentro do meu citrô Esse é um barulho barulho E eu sou de bonito Sabe que é mentira Mas finge que acredita Adora quando eu achava De meu amor, de minha vida É só caixa de bombom Perfume importado Porque é de pôs Gostinho joga sujo É só troca de favores Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrói Eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrói Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrói Eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrói Eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrói Dentro do meu citrói Esse é o frango barulho Eu sou lindo de bonito Ela sabe que é mentira Mas finge que acredita Adora quando eu achava De meu amor, de minha vida É só caixa de bombom Perfume importado Porque é de pôs Gostinho joga sujo É só troca de favores Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrói Eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrói Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrói Eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrói Tchau, tchau.